Sr. Presidente, Sr. Presidente das Comissões, das respectivas Comissões, Sr. Ministro, Srs. Estado, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, eu quero lhe falar de descentralização, mas antes e enquanto autarca, quero dizer-lhe uma coisa. Se houve a altura em que o diabo desceu à terra, foi na vigência do anterior Governo, nomeadamente na crueldade a que o poder local foi sujeito. Nessa altura assistimos a um aumento do centralismo. Os autarcas foram o parente pobre da classe política. O ataque à autonomia da administração local chegou, inclusive, a comprometer a capacidade de resposta das autarquias às necessidades das populações. Hoje arrisco-me até a afirmar que se não fosse o poder local e as respostas de proximidade que milhares de autarcas foram dando às pessoas, nomeadamente às pessoas mais carenciadas no pico da crise, o país estaria bem pior. Apesar disso, os municípios tiveram uma postura exemplar no combate ao déficit público e na redução do endividamento. O anterior Governo, através de um discurso demagógico, falso e hipócrita, quis passar a ideia que os autarcas gastavam mais do que deviam e que era aí que residia um dos fatores que podia levar o país à ruína. Nada mais falso. É por isso que é urgente transformar o modelo de funcionamento do Estado, reforçando e aprofundando a autonomia dos municípios e das freguesias, criando as autarquias metropolitanas, democratizando as comissões de coordenação e desenvolvimento regional e abrindo as portas à desejada transferência de competências do Estado para órgãos mais próximos das pessoas. No entanto, esta reforma precisa de ser concretizada, necessita de adequada atribuição de recursos que permita o pleno exercício das novas competências a transferir. Nesse sentido, como é que pensa reforçar o financiamento local de acordo com a nova realidade de centralização do Estado? Muito obrigado.